Oi, gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. Como vocês estão vendo, pessoal, já estou saindo de casa. Olha o que eu vou fechando. Olha a minha casa, como que está? Está quase 100%, né? Mas não vou deixar ela 100%, vou contar para vocês o motivo. Estou saindo de casa, gente, já lavei roupa, olha lá. Lavei umas mantinhas, gente, porque agora a gente tem que dormir sempre com uma mantinha quentinha, porque já está frio. Daí as minhas mantinhas das crianças, a gente usa assim todo dia, daí já não estava com aquele cheirinho gostosinho, sabe? Daí eu peguei, põe para lavar, né? Para ficar assim, um cheirinho bem gostosinho de noite, gente, dormir bem agradável, né? E eu só não consegui passar pano na casa, mas eu já dei uma geralzinha boa. Hoje é sexta-feira, gente. Um dia é corrido para mim. Graças a Deus, gente, as coisas estão melhores, bem melhores. A Evelyn, graças a Deus, não teve crise de tontura de ontem para hoje, né? O remédio, graças a Deus, está fazendo efeito. O exame dela eu só vou conseguir buscar, vai ficar pronto só dia 9. Hoje é dia... Deixa eu ver o que é dia hoje. Ai, não dá para me ver. Deixa eu ver. Dia 6, gente. Hoje é dia 6. E então, é... O exame dela vai ficar pronto dia 9, então. Mas o doutor já medicou, como eu falei para vocês, ela. E, graças a Deus, deu certo o remédio. A mão de Deus é poderosa, né, gente? Mão do Senhor não deixa perecer àqueles que confiam nele. O Victor ainda está com uma tosse, uma tosse seca, porque essas tosse não saíram da noite para o dia, a não ser, né, que Deus queira. Mas, assim, ele já não está dando mais febre, não está reclamando com dor, assim, sabe? Então, ele já está bem recuperado. Aí, hoje, ele foi para a escola. A Evelyn também está na escola. E, hoje, gente, o Vivi foi, estava ansioso para ir hoje, porque hoje vai ter a apresentação do Dia das Mães, 11 horas. E ele quer muito apresentar, né? E eu, gente, estou aqui, ó, indo para o centro, numa carreira. Ver se eu encontro alguma coisinha para dar de lembrança para minha mãe, para minha sogra e para minha avó. Então, coisas simples, elas merecem muito, mas muito mais. Mas a gente dá o que a gente pode, né, gente? O importante é a gente ter o respeito e carinho por elas no decorrer do ano todo, né? Não só nessas datas. E se você tem a condição financeira de dar um presente legal para sua mãe, por que não dá, né? Que tem gente que tem, às vezes, não tem a boa vontade de ir lá e escolher um presentinho bacana. Mas, quando a gente não tem, a gente faz o possível. Então, estou indo lá comprar. Não sei se vou conseguir comprar agora, mas, pelo menos, dá uma olhada. E daí eu não vou voltar para casa. De lá mesmo eu vou, acho que, para a escola do Victor. Lá para assistir a apresentação, né? Porque ele está ansioso para me ver. Ai, coloquei essa blusa, mas já não está tão frio, não, gente. Já esquentou, já. Mas dentro de casa está bem frio. Em lugares que tem sombra está bem geladinho. Mas se você andar no sol, está meio quentinho, sabe? Comentem se você chegou agora. Também te convido a se inscrever, ficar aqui ligadinho com a gente. Ativando o sininho de notificações, vocês sempre vão estar sendo notificados. Estou aqui, gente, subindo a ladelinha que você já conhece. Sempre venho com tênis para ser mais confortável para me subir. Essa subidinha. Tudo bom? Olha, domingo é dia das mães, sabia? Trouxe um presente para a avó. Está bom? Por que a senhora está desanimadinha, minha nega? Oh, meu Deus. Tomara que sirva. Olha aí, vamos abrir para a senhora. Vou abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. É a Vanessa que deu, só conhece. Ai, ai. Ai, a força vai estar muito feita aqui, eu vou pôr a carteira. Ela vai, daí vai ficar aqui dentro. Ah, gente, a avó ganhou uma cama. Olha, eu não tirei aqui, porque eu não vou poder pôr os pés. Ah, fica muito alta. A tia, compra uma cama box para a avó. Ainda nem vai tirar, né, tia? Vamos ficar joando fazer xixi e nada. É, e eu não bloquei o pezinho aqui, eu peguei a cabeceira. Ah, a cabeceira está ali. Gostou da cama nova, avó? Gostou. Gostou? Ó, tia, eu não sei se ficar grande ou pequeno. Não, se ficar pequeno tem que trocar. Abre o presente da senhora. Mas se ficar grande, eu acho que eu te ajeito, porque os outros não entram na avó, não, nos braços. Abre, pega o presente da senhora, puxa. Puxa, é que lindo. Pera, ela nem sabe que é ganhar presente, tia, tia. Será? Ah, eu achei que ia ficar apertando. Vai ficar, tia? Ai, meu Deus. E esse aqui é G4 ou G3, não sei. Ai, a minha mãe está bem grande. O que foi, pai? Será, tia, que vai ficar? O que você acha? Ai, está tão grandinho. Fui eu que vou comprar um presente de dia das mães para a senhora, tá bom? Aí a Cida vai comprar calça para ela. Ah, eu já fiz um conjunto novo, então? Eu vou mandar uma foto para ela. Não, vai, cara. Ó, tia, eu achei assim, ó, tipo, quentinho, né? Vamos usar assim agora. Não é aquela coisa grossa, que ela não gosta de blusa grossa. E para ela passear também, porque as outras mães já estavam aí. É. E a Ju falou que as outras mães já estão abertas. Aham. Então, eu falei para comprar, e ela gosta abertinha, né? Olha, aqui eu vou colocar. Daí, é, eu falei, essas coisas não tem, porque a avó é toda pequenininha, fofinha, para comprar do tamanho dela. Não tem, tia. Olha, é só descosturar aqui e cortar um pedaço e correndo de roupa aqui. É, ó, a tia sabe ajeitar, né? Entendeu? Uhum. E ela tem o braço aqui. É. Lindo, né, mãe? A roupinha precisava usar, ó. No frio agora, tá bom? Como que se fala quando a gente ganha presente? Como que se fala quando a gente ganha um presente? Tadinha. Obrigada, e não é assim? Oh, não precisa agradecer, não, minha vó. A gente fala, obrigada. Ô, Júliação, tia. Precisa. Então, eu, daí tinha tia vermelho, tinha essas coisas, eu peguei essa cor assim, eu achei mais bonita, mais discreta, né? É, bem bonita. Uhum. Essa cor aqui é linda, né? É. Essas cores aqui, ó, ela tem toda. Falei para ela que ela está igual um nenenzinho. É, toda de pijaminha, toda de pijaminha. Pijaminha cinza. Eu ia comprar um pijaminha para ela, só que eram pequenos pijamas que tinha. Então, a Cida falou que ia comprar tanto para mim, eu falei, ah, que estava me tentando comprar um pijama, eu falei, pijama tem que ela tem, eu compro uma calça, bem grande. Uhum. É, essa aqui, daí ficou. É, os tomzinhos, a gente gosta de comprar tom, mas assim, porque, porque quando as calças dão, eu fico... Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas, mamães, papais, vovó, titinhas. Eles estão acalorados para apresentar para vocês. Mamães, hoje é um dia muito especial, nossa segunda apresentação. Isso é muito bom ver a nossa quadra alocupada, as coisas voltando ao normal, as crianças se esforçaram bastante para apresentar para vocês. Então, nós gostaríamos de agradecer pela presença de todos. E aí O que você fez aí pra mim? O cartão? Pra mim? Hum? Essa vergonha toda? Ai, que lixo, é que pintor! Olha aqui, você é com vergonha da mãe? Pessoal do céu, pensa numa correria, pensa numa correria. Depois que eu saí lá da escola, eu fui na avó branca de novo, levei o Vivi pra dar um cheiro bem gostoso, nem filmei com vocês porque não dava tempo. Aí eu vi, deu um monte de cheirinho na avó, a avó deu um monte de cheirinho no Vivi, aí de lá eu fui no açougue, comprei umas coisinhas lá que eu nem mostrei, não sei se nem vai dar tempo de eu mostrar. E agora, gente, nós estamos indo lá na igreja que a gente vai ajudar a fazer pizza, que tá tendo promoção de pizza. E daí eu combinei com as irmãs de ir lá ajudar elas na preparação. Olha, gente, eu comprei um brinquinho e já coloquei na orelha, não é muito fofinho? Aí eu compro essas coisinhas assim, daí usa eu e a fia. Olha, eu amei. O que é que quebraram já? Ai, nunca vi. Ai, gente, quando eu vejo uma coisa pública que o povo vai e quebra, eu não gosto nem de ficar olhando. Eu tô tirando foto, eu tô tirando. Tudo só, as pessoas vão e quebram as coisas que é de todo mundo, gente. Tá ajeitando? Tá bonita, fia. Como os cílios, vocês são lindos. Ai, gente, hoje eu chorei tanto lá, convido até a tirossar. Tirossar não, ele... Mãe, você chorou, né, na apresentação, né, Vitor? Eu tentava me segurar, é, quanto mais eu segurar, mais eu chorar. Ai, gente, muito especial essas coisas, né, ficam marcadas na vida da gente. e na dos nossos filhos. Eu nunca voltei numa apresentação sua, né, fia? Não. Nem do Vivi. Aqui. Ai, meu papo de centro, Branca. Ai, eu sou brava, gente. Eu queria filmar, mostrar pra vocês aqui o rio da ponte aqui, ó, atravessando a cidade. Ai, a Evelyn ficou brava. Vamos, mãe, nós não estamos com tempo. Vamos, Vitor. Ai, gente do céu. Vamos ver se ela tem esse cabelo, né? Vamos ver se ela tem esse cabelo, né? Que isso? Hã? Ai, eu estou com cabelo. Oi? Aizinha, você também? Que isso? Tudo bonito, gente, que é um povo muito bonito, até de touca. Mas isso é mais bonito, olha. Nossa, hoje ela já traz. É uma beleza. Uma beleza, sim, super indente. Tô querendo aderir, gente, assim. Oi? Ó, tanto de pizza. O pastor comprou tudo isso aqui, gente. É, que sobrou e foi deixado. Ele falou que comprou o que sobrasse, mas não sobrou nada, né? Vendeu tudo. Ih, pastor. Não foi hoje. É, que sobrou e foi mesmo. 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 Gente, voltei aqui, ó. Depois de um tempão. É, hoje foi um dia muito corrido, como vocês viram. De manhã não parei em casa. Na parte da tarde eu fui lá arrumar... Arrumar não. Ajudar na produção de pizza da igreja. E na parte da tarde eu tinha uma missão, quer dizer, quase, né? A minha missão é produzir aqui, gente, uma bailarina, gente. Essa aqui é a minha quase sobrinha. Ela só não é sobrinha porque é a margem da minha irmã de sangue. Mas é sobrinha do coração, pode ser, não pode, tia? Pode, né? Então essa aqui é a Embre. Vocês já viram, é ela, a mãe dela aqui em casa, né? O irmãozinho também, né, tia? E hoje, gente, ela tem uma apresentação, a primeira apresentação dela de balé. Aí ela veio aqui em casa pra tia arrumar. Olha que linda que ela tá, olha. A tia fez uma make, fecha o olhinho, ó. Uma make bem delicadinha, bem de princesa. Aí a tia colocou um coque. Ela mostra aqui. Colocou não, né? Ajeitou o coque dela, olha lá. Ajeitou, olha. Aí põe as franjinhas, assim, todas no lugar. Colocou um brinco de diamantes. Valeu um milhão de reais. Né, Embre? Mais do que um milhão. Mais de um milhão. Agora vamos mostrar aqui o look de balé. Bailarina toda de preto. Ela não tá com a sapatilha que ela vai pôr lá, onde ela vai apresentar, pra não sujar, né, Embre? A Evelyn, gente, ela foi bailarina até esses dias. Parou na pandemia e daí não pôde voltar mais, que já tava muito grande. Mas ela fez balé. Uns sete anos, Evelyn? Mais de sete anos. A Evelyn já deu até aula pras crianças lá na Casa da Cultura. Mas a Evelyn nunca apresentou de roupa preta. As professoras nunca pediram. Sempre era rosinha. Rosa, rosinha. A Fia não. A Fia, a professora pediu preta, né, Fia? Ó, que coisinha mais linda, gente. Eu acho tão bonitinho essa fase de bailarina das meninas. Agora a gente tá aqui esperando os pais dela, que a gente vai lá, né? Buscar. Na Casa da Cultura. E é longe, então a minha amiga vai vir buscar a gente de cá. Daí a Evelyn tá aqui, passou a tarde com a tia, comeu pizza, engordou. A bailarina não pode comer pizza, mas ela comeu. Brincadeira, brincadeira. Olha aqui, gente. Já chegamos aqui na Casa da Cultura com a mãe da bailarina, a Marcia. Olha como que ela tá linda, gente. Voltei pra frente. Menina, tô com a boca. Olha aqui. É, com a bolsa de doutora. E com o casal da Evelyn. É, combinando as duas, gente. Olha aqui. É que tá escuro. Vamos aqui no claro, pro pessoal ver. Ó, o tadinho do Vita esperando. Olha lá, gente. As duas de vermelho, que linda. Olha. Oi, Evelyn. Ai, Evelyn, deixa eu sair sozinha, não. Olha. Olha ali, ó. As duas bonitas de vermelho. Eu com a minha cor favorita, a uma amarela. Amarela. É. Agora a gente vai entrar lá na Casa da Cultura, se aconchegar. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, minha amiga. Oi, minha amiga. Isso é uma graça. O Vita acabou de cair aqui, gente. Eu nem vou falar nada. Vou respirar. Não sujou, nem se machucou, não, né? Não, mas sujei. Ai, melhor anda aqui, filho. Olha que decoração linda que tá na Casa da Cultura, gente. Ó, a Evelyn tá com vergonha de vlogar em Araruna, gente. Ai, que lindo, né, Márcia? A Evelyn tá com vergonha, Márcia. Ai, que lindos os guardanás pra vender, ó. Cadê a Evelyn? Cadê a Valadina? Ah, a Valadina entrou, né? A Valadina já tá lá, né? Não, não. A Valadina já tá lá, né? I mean, a Valadina já tá lá. Noah, um monte de... Ah, tá? E aí, a Valadina já tá lá. Ah, tá? Ah. Ah, tá? E aí, a Valadina já tá lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pensar, tem, né? Ah, eu acho que tem. Esquenta certinho. Precisa ficar picotando aqui, ó. Você só coloca e pronto. Sim. Aí, gente, isso aqui vai ser o nosso lanche, nessa sexta-feira. E eu já vou finalizando aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram aí comigo, começo, meio e fim. Vendo nossa rotina, nosso dia de hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês, meus amigos. César. E minhas amigas. É, obrigada. Sua mãe que tá falando. É que ela tava olhando. Que lindo o vlog aqui, gente. Tô brincando. É que ela tava olhando. Deus abençoe, gente, ó. Até o próximo vlog. Se assim o nosso Deus nos permitir, a gente volta aí. Tchau. Tchau. César. Tchau. 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 Tchau.